Parou. Baixei, fechei o trinco lá embaixo, o trinco lá em cima está fechado em cima. E aí, o segredo de eu sair da porteira, qual que é, gente? Se eu puder soltar a rede do meu cavalo, que a gente ensina vocês a fazerem, rede é solta, meu cavalo na porteira quietinho. Aí eu vou vir aqui, vou catar a rede da porteira do meu cavalo. E eu não vou sair, eu podia sair para lá, não, eu vou sair assim com o meu cavalo. Tá? Dando a frente para a porteira, e eu saio para onde eu quero sair. Por quê, Marquinho? Dar a frente para a porteira e não sair que nem eu estava aqui assim, ó. Né? Bom, eu estava aqui, e se eu saio aqui? Legal, né? Só que ficou muito fácil a saída para o meu cavalo, e até agora eu não estava apertando o meu cavalo para sair correndo, eu não estava explotando o meu cavalo para chegar na porteira mais rápido, para abrir. A hora que eu levar a minha mão para que eu puxar esse cavalo para lá, ele vai sair em uma velocidade tão grande, deixando que vai correr de novo, que toda hora que eu baixar para fechar a porteira, pode ser que ele espere eu fechar. Terminei de fechar, eu voltei aqui, ele já sai. E eu quero ensinar meu cavalo a parar com a rede no pescoço, para abrir a porteira, para fechar a porteira, tá? E eu quero ensinar meu cavalo a porta, tá?